O nome dele já explica um pouco a sua função. O pedido de uniformização de interpretação de lei federal é um recurso jurídico utilizado para harmonizar as interpretações diferentes de uma lei federal. Conforme a Lei 10.259 de 2001, o PUIL pode ser usado em duas situações. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal, quando a orientação acolhida pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais em questão de direito, contrariar súmula ou jurisprudência dominante da Corte. Ou no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando houver divergência entre decisões proferidas por turmas recursais de diferentes Estados sobre questões de direito material ou quando a decisão contrariar súmula ou jurisprudência dominante do tribunal. É uma classe processual importantíssima, porque é dali que o STJ consegue uniformizar a interpretação da lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais. E quando a gente fala de Juizados Especiais Federais, estamos falando de questões previdenciárias, questões sobre servidores públicos, questões que impactam o dia a dia das pessoas ou no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública. E outro ponto bem interessante, bem importante para tratar também sobre o PUIL é que não é cabível o PUIL contra os Juizados Especiais Comuns. Não se deseja que ninguém, em situação idêntica, tenha decisões diferentes porque um determinado juiz pensa de uma forma e um outro magistrado pensa de outra. Isso não é uma regra de justiça ou uma regra de segurança jurídica. Então o incidente de uniformização veio justamente para suprir essa lacuna, que é comum. O direito é uma ciência do dever ser, não é uma ciência do ser, não é matemática. A gente nunca consegue fazer uma fórmula matemática na aplicação das normas jurídicas, então é comum, é corriqueiro que se tenha decisões divergentes, decisões diferenciadas entre os juízes. Mas ao Superior Tribunal de Justiça, quando chega uma determinada tese ao Superior Tribunal de Justiça, lhe cabe justamente fazer isso. Eu vou uniformizar, a partir desse momento, a jurisprudência nacional de modo que os demais tribunais, inclusive as turmas recursais, sejam elas em âmbito federal, sejam elas em âmbito estadual, possam seguir aquele entendimento consolidado pelo órgão constitucionalmente habilitado a fazer essa uniformização. Mas é importante ficar atento, em ambos os casos, o pedido não pode ser dirigido diretamente ao Superior Tribunal de Justiça. E é bom até a gente esclarecer que o pedido de uniformização de lei, ele é interposto no âmbito dos juizados especiais, então lá nas instâncias de origem. As instâncias de origem que remetem esse pedido de uniformização ao STJ, ou seja, não cabe a interposição diretamente no STJ. Isso é até um erro muito comum de acontecer, a interposição originária aqui no STJ. Mas não, ele tem que ser interposto no âmbito das instâncias de origem, seja na Turma Nacional de Uniformização, ou seja, nas turmas recursais da Fazenda Pública, ou seja, nas turmas de uniformização da Fazenda Pública. Ah, e lembrando que esse pedido cabe somente quando há divergências de direito material. Quando você fala de direito processual, você está discutindo atos do processo. Então, eu estou discutindo uma questão de competência, eu estou discutindo uma preliminar, eu estou discutindo se um determinado ato praticado pelo juiz é nulo ou anulável, eu estou discutindo se existe uma exceção de, por exemplo, suspeição. Tudo isso é direito processual, é o que toca ao andamento, ao fluxo do processo. O resto, quando eu discuto um direito, que é o que a gente comumente chama por direito, se eu tenho direito a receber um determinado valor, se eu tenho direito a ter uma restituição de um bem que veio estragado, se eu tenho direito a buscar junto ao INSS um determinado benefício, isso seria aquilo que academicamente se chama direito material. Pela legislação, tanto o artigo 14 da Lei dos Juizados Especiais Federais como o artigo 18 da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, dispõe que só cabe o pedido de informização para análise sobre divergência de interpretação sobre direito material. Mas isso não significa que os juizados especiais não devem cumprir os entendimentos do STJ sobre a legislação processual. Pelo contrário, eles devem sim cumprir. No STJ existe uma unidade responsável pela atualização e organização dos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal em tramitação e já julgados pela corte. Para consultar, basta acessar a página de pesquisa de precedentes qualificados na internet e filtrar a busca por PUIL.